Fala galerinha, aqui quem fala é o Street Game, sejam todos bem vindos a mais um vídeo galera de minigame E mais Street, cadê, cadê, cadê o Faction? Galera, eu tô na nova versão 1.0.3 né, eu acho que é assim que fala Tô nessa versão, então não tem servidores de Factions ainda Então galera, então eu vou jogar um minigame aqui, beleza E mais uma coisa galera, eu vou deixar Roblox mesmo, beleza Porque Roblox vocês gostaram muito mais que Skywars Então eu vou deixar Roblox mesmo, então aqui no lugar, por enquanto Vamos jogar Skywars aqui galera, Skywars de time galera, beleza E como eu falei, tô na nova versão né galera E não tem servidores de Faction galera, não, tem aqueles servidores Que não tem nem pessoas É sério galera, não tem nem pessoas aqueles servidores que a gente tá Não tem nem pessoas, sinceramente Mas aí tipo, então eu ainda tô procurando servidores né De Factions aí, pra nós jogar, beleza Porque aí vocês vão falar Ah mas Street, por que você não vota na versão 0.15.10 Porque essa nova versão mano, é uma versão muito louca, beleza galera Então eu quero jogar muito, beleza É um, galera, é meio estranho esse Skywars, sabe por que? Porque tudo que a gente bate, a gente, a gente Ih, o menino vai pegar todos os itens Tudo que a gente bate, ó, a gente pega os itens, entendeu Então, nossa, não é estranho, beleza E aqui tem Enderpeel galera, tem Enderpeel Porque a nova versão tem Enderpeel Tem um monte de coisa galera, beleza Então por isso, eu quero jogar Porque é louca né a versão É louca a versão, é louca, é bem louca a versão Vou pegar madeira aqui, né Porque a menina pegou tudo do outro baú Eu queria pegar, né Mas, né Não deu, né galera Aqui Ok, vamos limpar Eu quero pegar arco galera Porque o arco daqui, vocês não tá ligado galera Vocês não tá ligado O arco daqui É de vidro galera, é de vidro Muito de vidro Pegar, ó, tudo que a gente bate A gente pega item galera Muito estranho Isso tudo bem, ó galera Isso aqui parece aqui, ó Pegamos já arco e Enderpeel galera Isso daqui que vai ajudar a gente, cadê Isso daqui que vai ajudar a gente Cadê a merda do meu arco? Porque eu quero meu arco galera Vocês sabem, né Que meu arco é de vidro Sempre foi de vidro, né E eu quero ter ele na minha mão, né Vamos ver aqui, galera Eu tenho um bloco Graça, valeu Esse bloco é um lixo Mas dane-se Entendeu galera É meio estranho Porque tudo que eu bato, entendeu No baú Todo mundo, né Tudo que bate Pega os itens Então, mano Pra mim tá muito estranho Isso, mano Tá muito estranho Sabe Pra mim tá muito estranho Porque ela GG É meio bug E ela sempre buga mesmo Tá Eu vou precisar do arco Não pode bugar sem nenhum Não pode bugar sem nenhum Aqui, galera Vamos ver Galera Esse arco aqui Eu não vi, mano Esse arco é força 1 Merda Não é tão bom, não Galera É pra arrasar com as pessoas, né Os caras já tão pegando Espada encantada Tô aqui com espada de arma Nossa, eu sou muito Aqui, galera Pega uma espada Para afiação Não é tão bom Não é tão bom Sinceramente Falar Não é tão bom, né Dance Vai, dance Delícia Tudo logo que eu bato Eu pego item, né Galera Eu falei pra vocês Vamos ver Que filha da mãe Mata, mata GG Eu queria matá-la Essa mãe espada de gima Eu queria matá-la Mãe, de piu Mãe, de piu Mãe, de piu Eu não quero gastar Tenho que gastar aqui Ok 7 e de piu Aqui, galera GG Muito GG, galera Muito GG Muito GG Pegar mais flecha, né Isso que eu vi Desses, galera Tudo que eu bato Pego, né Galera Então, mano É muito chato Isso, sabe Porque eu não quero Né, galera Eu não quero Vamos jogar em de pião E eu, galera Onde que a gente pode jogar em de pião Ó, tem um nego aqui Tem um nego aqui Nossa, o machado dele Deve ser louco, né Cadê ele? Meu Deus Ele sumiu Melhor a gente correr, galera Melhor a gente correr Nossa, morri, galera Então, vamos para outra partida Vocês viram Que o Skyward É louco, né Galera Mas, galera Relaxa que hoje Eu vou tentar achar Um servidor de Skyward Não Um servidor de Fetchum Beleza Beleza Eu juro, galera Que eu vou tentar achar Eu juro Que eu vou tentar achar Beleza E agora Vamos Não de time, né Galera Vamos de Skyward Solo, né Normal aqui Cadê esse carasol Galera Como eu falei A gente bate nos baús E os itens Tipo, a gente bate no baú A gente não abre o baú Galera Como é que travou? A gente não abre o baú É impressionante A gente bate E os itens Vem com a gente Então, isso Enche o inventário todo Então, a gente não consegue Pegar mais ou menos os itens Mas eu vou Eu vou, tipo Abrir e sair Eu vou Clicar no baú E sair longe, galera Pra ver Qual é o baú mais Interessante pra gente Né, galera E sempre normal É sempre travacinho Beleza Vai começar a partida Ih, começou Aqui não tem nada De importante Pra nós Vamos ver aqui embaixo Também não tem Mas eu vou pegar Blog, galera Vou pegar Blog Ah, não Eu posso jogar Assim, né Mas baú Não dá pra pôr de volta Galera Baú não dá pra pôr de volta É impressionante isso Baú não dá pra pôr de volta Galera Beleza Mas tudo bem Eu não me importo Não me importo Não me importo com isso Galera Beleza Vou pôr uma bota Pelo mesmo Não me importo com isso Não me importo com isso A gente já se liga A gente já se liga Pra mim, galera Bom Bom, gostei Esse arco é Força 2 Melhorou Melhorou um pouco, né Galera Melhorou um pouco Eu tenho medo Desse zumbi, galera Meu Deus Tá meio lagado, galera Por causa desses zumbis Beleza Tá muito lagado Por causa desses zumbis, galera Vamos correr Vamos correr O cara tá bem O cara tá bem de item Galera O cara tá com espadinho Tá muito bem de item Beleza Ele tá correndo Asagem no mim Não Vamos pegar o item Que tem aqui Qualquer item, galera Vale a pena Não Não quero cair Zumbi Sai Zumbi Que eu peguei Um item, não Ah Enferência De ciência, mano Merda Eu vou Mesmo assim Ficar, galera Porque Sai Zumbis Caramba, mano Fazer uma coisa Em paz Vocês ficam aí Aí Esse Aqui, galera Pegar uma item Vamos pegar uma item Vamos matar a menina Vamos matar a menina Eu quero matar a menina Vamos matar ela Eu matei, galera Gente, hein Vigê? Ela ficou enrolando aqui Morreu Vê Vê aquele cara lá Aquele cara tá muito suspeito Vamos matar Vamos matar Bora, galera Vamos matar O cara O machado tá aqui Porque o machado tá meio bugado Tá tudo bugado, galera E tem enderpeel Ai, eu morri sozinho Que merda, galera Tudo bem, galera Vamos pra última partida aqui Então já vai deixando seu like Se inscrevam No Canal Se inscrevam mesmo No canal Beleza Se inscrevam mesmo No canal Então, galera Eu vou dar uma pausa aí Pra gente ir pra última partida Então eu já volto Bem, galera O vídeo vai vingando por aqui Já deixa seu like Se você não for inscrito No canal, galera Se inscreva, beleza? E o que eu vou falar Pra vocês Uma coisa, galera Vai ter Fetion Relaxa, galera Beleza? Vai ter Fetion Mas já deixa seu like Se inscrevam no canal, galera E amanhã vai ter tal Amanhã talvez tenha Fetion Se eu achar um servidor bom, beleza? Então já deixa seu like Se inscreva, então Tchau Tchau